Evangelho do dia, com o padre Agnaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Cidônia. Eis que uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar, senhor filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, senhor socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher grande é a tua fé, seja feito como tu queres e desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amados, aqui é muito interessante esse evangelho, né? E essa mulher aqui, na verdade, ela é uma pagã, como se fosse hoje, é uma mulher que não vai na igreja, é uma mulher que não vai no culto, ela não vai na missa, tá entendendo? Aí a filha dela ficou doente, não é? Muito doente, desenganada pelos médicos, olha, não tem mais o que fazer e a mulher entrou em desespero, aí a mulher começou a andar pra um lado, pro outro, o que é que eu vou fazer? Minha filha, minha filha, o que é que eu vou fazer? Aquele desespero tomou conta dela e aí um ou outro falou assim, olha, vai ali, tem um culto ali, tem ali a missa, tem ali o Jesus, ele pode curar tua filha, ele pode, e a mulher é mãe, no momento de desespero, ela foi ao encontro de Jesus, olha Jesus, eu sou aqui, eu sou, eu não vou muito na missa, é verdade, eu também não vou muito no culto, é verdade, mas eu fiquei sabendo, me falaram que você tem um poder de curar, que você tem um poder de onde os médicos não vai, me ajuda Jesus, me ajuda, aí Jesus vai falar pra ela, puxa vida, não fica bem eu tirar, né, das pessoas que vão no culto, das pessoas que vão na missa, das pessoas que tem uma vida de fé, né, um comprometimento com a, com a igreja, com a minha palavra, pra curar tua filha, você que não tá nem aí pra nada, você que, e ela falou, é verdade Jesus, eu não, eu, 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 eu não tá, mas eu tô desesperada, me ajuda aí, me ajuda aí, senhor, e, e, e Jesus vai falar assim, não fica bem, é, é como se fosse, você é uma cachorrinha, tá escrito gente, isso aqui, e ela falou assim, é verdade Jesus, eu sou isso aí meu, eu sou uma cachorrinha, mas eu, os cachorrinhos come as migalhas que caem da mesa dos donos, e, e, e a minha filha, eu tô aqui desesperada, eu creio, o que que eu tenho que fazer, meu Deus, me ajuda, me ajuda, e eu sei que você pode curar, eu sei, eu creio nisso Jesus, eu creio Jesus, e aí Jesus vai e fala pra ela, seja feito como tu queres, não é, e a filha dela ficou curada, que tremendo, né gente, então não tem essa que você tem cinquenta anos de caminhada de igreja, vinte anos de caminhada de igreja, que você é coordenador, não sei o que das quantas, que você é padre, que você é PHD, que você tem teologia, na hora meu querido, que a gente coloca a nossa fé, não importa se é o primeiro dia que você tá na igreja, se é o décimo dia, se é dez anos, se você faz com coração, se você vai ao encontro de Jesus, com força, com força, sabendo, crendo que ele pode mudar a tua vida, tua história, você também vai ser curado, você também vai ser liberto, tremendo, que maravilha, que maravilha.